Mais um dia amanheceu Eu vencei, eu vencei Diga logo o que vou fazer Se eu não vivo sem lhe ver Desde que você se foi Para mim nada tem valor Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Todos dizem Só se esquece um grande amor Quando um novo amor encontrar Não consigo Pois meu coração me diz Que a outro alguém não poderei amar Mas eu sei que um dia você Para mim irá voltar Pois um amor igual ao meu Você não, não vai encontrar Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Todos dizem Só se esquece um grande amor Quando um novo amor encontrar Não consigo Não consigo Meu coração me diz E meu coração me diz Que a outro alguém não poderei amar Mas eu sei que um dia você Para mim irá voltar Pois um amor igual ao meu Você não, não vai encontrar Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor 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 Ninguém vive sem amor 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 Amor